Ei, você, atenção, permaneça em pé, e se você fechasse os seus olhos, apenas fechasse os seus olhos, concentre-se, respire fundo, sinta a presença, a doce e agradável presença se aproximando cada vez mais, trilhando o mesmo caminho que você trilhou para chegar até aqui, é o próprio amor chegando, ele está à porta, abra, deixe a presença se intensificar, seu corpo é tomado por coragem, uma bomba de amor pelo perdido explode agora dentro de você, deixe fluir, deixe fluir, receba as nações que ele te dá por herança, alegre-se com o presente, assim como uma criança, ele está te transformando, esse amor infinito que está dentro de você não ficará retido, é tempo de levar adiante, tome essa decisão, não tenha medo, ele te escolheu, te ama, perdoa, capacita, inspira e te envia hoje, decida, o melhor sinônimo de coragem é decisão, decida, não ladeira abaixo, céu acima, de glória em glória, ao seu sim, o caminho é escolhido, os sinais te acompanharão, o id é sua missão, não olhe para trás, é daqui adiante, ele está do seu lado para todos sempre, presente, você vai começar a abrir os seus olhos, mas continue sentindo a presença, não olhe para os lados, é você e Deus, abra os olhos. Comece a enxergar as coisas que te esperam, bandeiras, nações, pessoas da sua casa, da faculdade, do seu trabalho, da sua escola, a vitória já está garantida, o próximo passo chegou, é amar como ele nos amou, a criação está aguardando você, a sua manifestação, não se cale, vá para a rua, a missão é sua, mas ao mesmo tempo é nossa, não falaremos em cumprir nosso chamado, não se esqueça, você é amado, ame por onde passar, sorri a quem encontrar, ore por quem precisar, simplesmente vá.